é verdade, meu Deus Glórias é, meu Deus ô Glórias Aleluias Glória a Deus Glórias Sim, Senhor Glória a Deus Oh, aleluias Glória a Deus Aleluias Glória a Deus É, meu Pai Glória Oh, maravilhoso Aleluias Glória a Deus Como mudou aquela história daquela mulher que passava 12 anos sofrendo por uma enfermidade E Deus chegou ali Nesta noite Glória O que está te aprendindo O que está te pedindo Que alegre É Glórias Aleluias De onde você estiver aí Que estiver ouvindo essa palavra Que estiver ouvindo e chegando Ao teu ouvido Creia que Jesus Cristo pode mudar a tua história Glória a Deus Glória a Deus Como mudou a história De muitos Oh, Glórias Eu creio, Senhor Aleluias Aonde estiver chegando aí Esse som Glória a Deus Eu tenho certeza que algo diferente vai acontecer Glórias Eu creio Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Eu creio que nesta noite Amém Através do Espírito Santo Glória Aleluias Então acredite, irmão Eu sei Acredite No Deus impossível É, meu Deus E a última palavra está na mão dele Glórias Alcança, Senhoras A última palavra está na mão dele Só basta você acreditar e confiar No Deus impossível No Deus de milagre Glórias É hora de decisão É hora de você tomar uma decisão Como aquele homem tomou É, meu Deus Ele acreditou Glória Glória a Deus Aleluia É esse Deus que nós está pregando Oh, glórias O Deus que tira do molduro Glórias O Deus que muda história Muda cativeiro Glórias O Deus que chega onde ninguém chega Glórias E resgaste e tira do amassal do pecado Graças a Deus Obrigado, Senhor O Deus que não julga Como o homem julga Aleluia O Deus que não condena Como o homem condena Glória a Deus É esse Deus que nós estamos pregando Aqui nessa noite Glória Aleluia, Senhor É esse Deus que nós estamos anunciando Nessa noite Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Obrigado.